Eu sei que eu tô atrasado, mas bora lá. Mas pra isso, você precisa deixar o seu like aqui embaixo. E se inscrever no ST Cine. Conto com você. Continuando. A lendária franquia Godzilla retorna às telas, mas desta vez, em um formato de documentário intitulado Godzilla Legacy of Monsters. Esta produção promete uma experiência épica e emocionante para os fãs, e em especial, se destaca pela qualidade incomparável de seus efeitos especiais. Neste texto, vamos explorar profundamente cinco razões pelas quais você não pode perder esta incrível jornada visual e narrativa. Uma das características mais destacadas de Godzilla Legacy of Monsters é o uso de efeitos especiais de última geração. Os mestres por trás das cenas empregaram tecnologias inovadoras para dar vida a esses ícones gigantes. Cada passo de Godzilla, cada rugido ensurdecedor e cada cena de destruição são tão realistas que é difícil acreditar que esses monstros não existem de fato. Os efeitos especiais levaram o gênero de Kaiju a um novo patamar. Este documentário não é apenas uma compilação de cenas espetaculares de batalhas entre monstros. Ele mergulha profundamente nas origens de Godzilla e dos Kaijus, traçando sua história desde os primórdios até a era moderna. Se você é um fã de longa data da franquia ou alguém que está apenas começando a explorar o universo Godzilla, Legacy of Monsters oferece uma visão abrangente e detalhada das raízes, evolução e relevância cultural dessas criaturas titânicas. A organização monarca tem sido um pilar central nas tramas recentes dos filmes Godzilla. Este documentário promete levantar o véu sobre os segredos da monarca, revelando informações confidenciais sobre suas operações, pesquisas e encontros com os Kaijus. A narrativa fornece uma perspectiva fascinante sobre os bastidores da luta contra essas criaturas colossais. Uma das maiores atrações de Legacy of Monsters é a introdução de novos titãs no já rico panteão de criaturas do Godzilla. Os fãs serão brindados com vislumbres de titãs previamente desconhecidos, e a perspectiva de emocionantes confrontos entre essas bestas gigantes é simplesmente irresistível. A qualidade excepcional dos efeitos especiais permite que esses titãs novos e familiares ganhem vida de maneira impressionante na tela. Este documentário não é apenas uma celebração do legado de Godzilla, ele também serve como um prólogo emocionante para o futuro do Monsterverse. Com a confirmação da segunda temporada em 2025, Legacy of Monsters estabelece um cenário intrigante para o que está por vir. Os fãs podem esperar que esse documentário construa pontes para novos filmes e narrativas, potencialmente antecipando um novo confronto titânico. Em resumo, Godzilla, Legacy of Monsters é uma experiência cinematográfica imperdível que cativará tanto os fãs ávidos quanto os recém-chegados ao universo Godzilla. Com efeitos especiais de tirar o fôlego, uma narrativa rica em profundidade histórica e a promessa de futuras emoções, este documentário promete ser uma parte inesquecível da saga Godzilla. Prepare-se para ser envolvido por uma viagem visual e emocional que eleva o gênero Kaiju a um novo patamar. Não perca esta oportunidade única de testemunhar a majestade e o poder dos monstros colossais que definem um Monsterverse. Vale lembrar que essa série pretende se passar nos anos 40 até os eventos de Godzilla 2, Rei dos Monstros, com um baita elenco, ela chega no Apple TV Plus em novembro desse ano. Agora, qual dos novos Kaijus que apareceram nesse trailer você não conhece e eu posso fazer um vídeo sobre? Confesso que não estava com muitas expectativas, mas depois desse teaser trailer fiquei extremamente empolgado. Assim que for saindo novos trailers eu vou trazer aqui para você. Então se inscreva com o sino ativado e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí